o Felipe você acha que tem tipo de carro para determinados tipos de pessoas tem 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 tipo carro de mulher carro de tiozão tem carro de tio que quer ser garoto mano tem assim ó o carro ele é uma é um reflexo é igual uma roupa é um reflexo da da personalidade da pessoa então assim tem cara que você olha na rua e você fala assim mano todo dia esse cara tá com uma camisa um cinto com fivela camisa para dentro da calça a calça quase na altura do umbigo mano aquilo a personalidade do cara ele se veste daquele jeito ele tem ele poderia se vestir diferente mas ele não se veste olha para o cara e meio que você identifica esse cara tem um tal olha para o marcão que carro marcando tem olhando o marcão ele ele tem cara assim que ele não poderia ter um carro pequeno que o marcão não é pequeno mas assim ele ele tem cara que dirige um ônibus velho você tem que marcar você tem cara que dirige um homem mas ainda bem que ele não falasse uv né que eu faço 47 então menos mal que a gente sabe que há uma relação direta né entre entre o o né qual é seu carro eu tenho um versa um verso eu tô próximo que é espaçosíssimo cara é grande o carro do marcão é o que acontece eu falei assim com base no bater no papo aqui o marcão você é um cara que talvez pelas a gente falando de carro não é um cara aqui do tipo uau ama carro do tipo mano eu daria todo o meu dinheiro para ir e ia falir minha família com carro a gente já começa aí perceber então assim um versa muito próximo do ônibus é um carro confiável não dá problema se bem cuidado certo então é meio para um caralho exatamente exato então do tipo assim né e o marcão é o que eu falei não pode ter um carro tão pequeno né ele não é um cara que pode ter sei lá um um no né um cinco e cento mas eu tenho que vestir em volta de mim transforme você pode ter um você vem põe um no bolso e vai embora você tem uma história que é real juro por deus sendo um dos meus melhores amigos o norman ele tinha um tink e cento ele botou na cabeça dele queria comprar essa porra quando tava começando a vir para o brasil ele comprou tipo a vista um tink e cento foi cara se meteu o adesivo da ferrari você é idiota você é idiota o adesivo da ferrari que raiva velho esse carro é uma bosta né não dá velho não o carro é cheio de 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 que tais né ele tem uma série de frescurinhas ele é um carro motor é legal ele é né todo diferentinha todo nicolás queijo né todo bonito beleza aí ele já vamos dar um rolê estrear o carro ele passou em casa para mim buscar e porra ele é do meu tamanho assim né aí vocês andaram abraçado dele ele ele é muito próximo do outro né uma nada e gabiá tava em cima do freio de mão aparentemente e aí a gente parou no farol e o carro parou do lado e a mulher ficou assim ó não mandou bagulhado tipo duas pessoas preenchendo um carro inteiro assim aí eu falei mano que que foi assim mano aquela mulher deve tá olhando e pensando cara como é que eles montaram esse carro em volta deles porque o único jeito era ir de sentar igual o carro do pica-pau e de colocar o carro por cima porque aí um dia você não se vai ter que ir no banco de trás o fim tem a menor possibilidade não cabe não tem como tá ligado falei só o único jeito de eu andar no mundo é só arrancar o banco da frente e sentar no de trás que eu já vi aqueles cara grandão que ficar dois metros e vinte de altura ou no local da minha de polícia que é o high tower lá ele chega o bagulho carro senta novo no banco de trás e embora tá ligado dirigir era a única possibilidade que não tem até melhor achar mas realmente não sou muito ligado a carro não cara porque eu acho que o negócio é para ir voltar e tal agora qual que seria o carro ideal para o tiozão para mim para um cara que um tiozão mas que quer ficar paquitão assim tem que ser o tio paquito e vamos fazer o tio velho o tio clássico o clássico é assim ó o o paquito hoje na minha opinião o melhor carro assim e porque eu sou meio tiozão né eu já dirigi esse carro inclusive cara na minha opinião hoje o maior custo-benefício que tem em relação a isso se você quer aparecer meninão no carro é o camaro porque assim você vai pagar 150 pau no camaro que subiu de preço esse carro tava tipo 90 conto tá só para você ter a ideia tipo o preço de carro foi lá para cima mas era um carro de 90 mil é que depois que munhoz e mariano caiu no ostracismo né o carro veio abaixando de preço e aí o camaro caro amarelo bagulho subiu para caralho né mas assim eu tô falando em geral carro todos os carros subiram velho tipo hoje um quid zero quilômetro custa 62 mil reais não dá eu vi eu vi que saiu um gol gol oitenta pau básico oitenta e oito vai tomar no gol velho pelo amor de Deus Massaveiro custa 94 então assim na minha opinião é o camaro porque o camaro é o que acontece ele não é um carro tópico por exemplo você for pegar uma audi rs6 que meu uma perua super esportiva dá um cacete nunca lá custa 500 para uma é mas o cara ele olha para rs6 é legal é bonita e tudo mais o camaro mas não é paquito o camaro eu tava com o camaro aí eu olhava no retrovisor assim ó cara tirando foto maluco tirando foto outro filmando outro fazendo isso outro fazendo aquilo outro não sei o né aí mano você para no farol a pessoa que tá para atravessar de pedestre para para olhar o carro às vezes nem atravessa fica olhando o carro aí comenta cutuca o outro então esse é o carro do paquito do assim por mais que até esteja ultrapassado se pegar um camaro 2010 né a pessoa fala pô já é um design não tão atual tudo mais ainda é o carro velho não adianta ele esteticamente é um carro que tá à frente de outros tá aquele carro para passar devagarzinho na frente da balada não é exato um tiozão aí ele quer um carro para isso então assim você faz um escape nele o o barulho é lindo maravilhoso do V8 que tem lá então ele é o carro ideal para o cara que quer ser paquito agora você quer parecer rico pega um Jaguar entendeu pega um carro desse né do tipo eu tô falando de agora porque Jaguar é um pouco mais acessível do que Ferrari Lamborghini essas coisas mais caras entendeu mas assim é o cara que ele já é mais classicão compra um Jaguar aí um XF sei lá 2012 2014 vai pagar duzentos e tantos mil reais e e ok entendeu o da hora desses carros coisas tipo muito fodas né é que tipo dá para comprar um carro tipo de dez anos atrás se tiver bem cuidadão é um carro tipo melhor do que os que estão saindo zero agora né em tecnologia nessas coisas né é é e não é porque assim ó tem um grande problema quando você compra um carro desse aí você tem que a pessoa nunca faz essa conta e eu sempre falo isso para galera quanto é quanto custa esse carro eu vou dar um exemplo assim ó eu deixa eu pensar aqui agora num carro aqui mais ou menos para gente ter ideia uma BMW certo uma M235 hoje ela deve custar aí sei lá eu acho que ele subiu de preço eu vou pensar em cento e sessenta mil cento e oitenta mil por aí perto de duzentos se eu for comprar uma M240 que seria hoje a versão dela o carro vai custar sei lá meia milha a manutenção não é num carro de mil e duzentos pau a manutenção é do carro de meia milha e é muita gente não faz essa conta na hora que compra então por isso se quer ver um exemplo de dois vou falar dois casos que eu coloco em todo lista 10 lá que vivem jogados é x5 BMW x5 e Porsche Cayenne se compra Porsche Cayenne hoje com 60 mano menos 40 conto conheço nego que pagou 42 conto em Porsche Cayenne velho funcionando tá só que aquele negócio se você quebrar tá fudido é só fazer a suspensão desse carro se portanto do lado subir se você for fazer da maneira certa lá 60 conta você tá mil velho para você fazer a suspensão do carro o valor do carro para mais né se o cara o cara que pagou 42 caraca então é isso que a galera não faz conta então a gente começa a ver esses carros largados por aí e começa a ter ideia de que meu a manutenção é bizarra a gente que tem conhecimento ainda sabe alguns caminhos para burlar algumas coisas entendeu mas não é tudo que dá para burlar certo se você falar assim já era fundi o motor tem que fazer retífica não faz velho com acha um outro motor compra e põe lá no carro porque do tipo o preço de peça é proibitivo é melhor você comprar um motor ali que tá marro menos colocar no carro vender certo e tipo é aquele é bem real aquele adesivo foda-se o próximo dono entendeu a real é essa é tipo isso entendeu porque o cara se meteu tá dando uma enrascada então você vê muito desses carros parados porque uma x5 hoje quanto que ela custa 550 mil reais velho 600 mil reais se não for mais eu acho que até mais a manutenção é do carro uma peça uma peça de cá já vai ser muito cara né exatamente ela vai custar o preço de quanto custa eles era custa isso então a peça é tanto entendeu então do tipo assim é isso que eu falo a você tem que saber carros para comprar tem opções que são boas compras né eu falo por exemplo do camaro eu falo porque pouquíssima elétrica tem no carro né não vai dar pau elétrico que o calcanhar de aqueles de carro velho é parte elétrica certo então assim pouquíssima elétrica tem o carro e se você precisar de peça tudo bem precisa alguma coisa precisa importar precisa mas cara no ebay camara igual água entendeu do tipo assim o americano é para ele é lixo é o apê dos caras é isso que eu falo é o apê dos caras é peça muito barata certo um motor de às vezes lá custa tipo preço do é mais barato do que você tem um motor de apê aqui no brasil entendeu então é essa referência que eu faço aí você tem que saber comprar entendeu aí tem várias opções legais de carro que você pode montar